Hoje eu vou fazer um vídeo novamente naquele formato de caminhando e conversando com vocês Botei a câmera aqui presa na mochila, não sei se vai estar boa a imagem Vou ver quando eu chegar em casa Mas o que a gente vai falar hoje, né pessoal? Na verdade vai ser aí dois a quatro vídeos, depende de como o assunto se esticar Mas para vocês saberem, eu estou saindo aqui do centro do fundão Estou indo para uma área mais, um pouco menos afastada, né? Mas é um pouco menos desenvolvida, né? É mais o interior do fundão aqui Não sei se vocês conseguem ver ali, lá no fundo fica a Terra da Estrela Muito bonito Vou botar algumas fotos aí para vocês verem Mas como eu estava falando, a gente vai falar hoje sobre em que tipo de empresa você deve trabalhar Como que está o mercado de tecnologia, o que está acontecendo E principalmente pessoal, o que vocês deveriam estar investindo Então vamos lá pessoal, como é que está o mercado de tecnologia hoje? Olha, numa perspectiva geral Se você analisar aí a economia do mundo A área da tecnologia está boa, tá? Está bem legal Às vezes minha voz vai falhar porque está ventando aqui um ventinho bem gelado Mas se vocês olharem Para o que já foi mercado de tecnologia Claramente tem uma crise forte Teve muitos layoffs Ainda estão tendo muitas demissões Vou fechar mais aqui o casaco Porque isso aí está pegando A gente vai para um lugar chamado Dona Joanes, tá? Joanes, Aldeiro Joanes, fica para lá Então pessoal Eu já vi alguns estudos, até um colega meu que trabalha com data science Mostrou um estudo falando que tem 30% menos de vagas na área de tecnologia Isso de fato fez com que as empresas Elas estão mais exigentes Vocês que estão procurando emprego Uma nova colocação no mercado Ou até mesmo a primeira colocação no mercado Já deve ter visto isso E não está fácil Como já foi antes, não está mesmo Mas se vocês compararem com outras áreas Ainda está muito bom, tá? Porque tem muita vaga Ainda a exigência é relativamente menor Do que outros tipos de vagas Que cobrariam aí Faculdade Mais um monte de coisa Para pagar um salário mínimo Dois salários mínimos TI, tá? Ainda se paga mais do salário mínimo Para primeiro emprego Isso no Brasil é bem raro E... Bem, é aquilo, né? Quem está acostumado com o que foi mercado de TI De fato vai sentir um baque Mas quem sabe como está A economia de uma forma No modo geral Sabe que a área de tecnologia Ainda assim, mesmo na crise Está melhor do que muitas outras áreas Mas claro, pessoal A área de TI Ela tem outros problemas ocultos Que muita gente não sabe, né? Os problemas ocultos são Acho que o principal deles Que eu mesmo sinto muito isso É... Você se torna Um escravo De ficar se atualizando Estudando Não importa quantos cursos você tenha Não importa quantas Certificações você tenha Isso claro Quanto mais certificações Quanto mais habilidade você tiver Vai te dar um conforto maior Mas se você Sabe como funciona o jogo de TI Você sabe que isso não é o suficiente Sabe que você vai precisar Sempre estar se atualizando Porque senão em breve Você vai estar Totalmente Descolado do mercado E a sua tendência Vai ser a ter mais dificuldade Para conseguir o nosso emprego E aí vai aproveitando uma dica aqui De graça para vocês Se você acha que você está bem empregado Que está com um bom salário Não precisa estudar Pode ficar alisando de conforto Bem O teu emprego não é para sempre É bem provável que por algum motivo Ou você queira sair da empresa Ou a empresa queira Te convidar a sair E você tem que por algum motivo Ir para outra empresa Em outro emprego E se você não se atualizou Meu amigo Infelizmente tu caiu na armadilha De se especializar numa empresa só E aí eu lamento te dizer Você vai ter uma longa jornada De atualização De conhecimentos De mercado e tudo mais Morrinho aqui pessoal No frio a gente cansa Além disso Eu vejo muita muita gente Vem me mandando currículo Para me analisar Pedindo ajuda Poxa Jefferson Me fala qual estratégia Eu devia usar O que eu deveria fazer Tem empresário Que tinha pequenos Comércio Mais lojinhas E que devido a pandemia Devido a economia do Brasil Também Acabaram Não dando mais certo E aí a pessoa quer retornar Ao mercado de TI Ou ela já se graduou Mas nunca trabalhou E quer entrar no mercado de TI E aí me pede ajuda Eu olho o currículo Falo E aquilo pessoal Cada um Vai ter Uma quantidade de escadas Para subir Uns mais Outros menos Mas se você está sempre estudando Um pouquinho Supondo que você está na área de tensão Você está sempre estudando um pouquinho Aprendendo uma nova habilidade Ou se aprofundando Se especializando um pouco mais Na habilidade Essas escadas Esses degraus de escada Sempre vão ser menores Em caso você precise De uma nova recolocação Então o meu conselho para você Que está nessa situação Que está empregado hoje Ainda que esteja com um bom salário Por mais Primeiro Por mais que você não esteja procurando emprego Não queira sair da sua empresa Se candidate A uma vaga ou outra Faça o processo seletivo Não fique um bom louco se candidatando a tudo Se candidate a uma ou outra Para que você possa Ver Como está o mercado O que eles estão pedindo E como está o seu perfil profissional Ou se você não quer se candidatar Pelo menos analise o mercado Veja as vagas O que eles estão pedindo Veja o que você tem O que você não tem E se aquelas tecnologias Que eles estão pedindo O que você não tem ainda Se faz sentido Para o seu plano de carreira Estude ela Porque assim você garante Que se um dia A empresa te desligar Você ainda vai continuar Ainda aderente A essa vaga Tá Mostrar para vocês aqui Faz um tempinho Que eu não venho caminho aqui Às vezes eu vinha Aí pessoal Essa é a vista Aqui como eu falei com vocês Aqui é uma parte mais rural Vamos dizer assim Mas o interior do interior Eu gosto muito daqui A qualidade do ar daqui Para São Paulo É assim Super surpreendentemente diferente Até que de um dia Tinha uma qualidade de ar bom Mas na capital Quem mora aí sabe Não tem não Que a qualidade do ar é muito boa Frio que mata Então Essas são minhas dicas para vocês Se vocês tiverem mais Quiserem saber mais Deixe aí com os comentários E fala para mim Como é que eu posso ajudar vocês Qual assunto vocês querem que eu traga Para o próximo vídeo E se você não é inscrito Se inscreva no canal Se não deixou teu comentário Deixe teu comentário E no próximo dia Eu vou postar o segundo vídeo Falando com vocês Aqui Sobre em que tipo de empresa Vocês devem procurar trabalhar Qual é o tipo de empresa Que vocês Podem trabalhar Eu vou falar um pouco Sobre a minha experiência Trabalhar em diferentes tipos de empresa E no próximo vídeo Eu vou falar isso para vocês Porque isso aí Eu acho que é um ponto fundamental Na estratégia de carreira de vocês Até o próximo vídeo Pessoal